Ah, vai falar! Pô, o Devinho já saiu do Palmeiras, quer zoar, quer falar, blá blá blá, lê lê lê, pipipi, papopó. Vai fazer o que, pai? Ah, isso e aquilo, bababá, fez dois gols, é isso, lê ido não sei da onde, sei lá o que. É ido, mas tá ganhando nada. Tá ganhando nada! Nada! Troféle, não levanta troféle! Não levanta troféle! Ah, os flamenguistas vão ficar brabo! Lê lê lê, bbp! Ah, o Palmeiras não investiu! O Palmeiras não fez nada, não vai ganhar! Tá aí! Tá aí! Ah, papai! Sou do Rio, amo o Rio, mas não vai ter festa no Rio de Janeiro, não vai ter festa! Faça em São Paulo! São Paulo! Esquece!